Hello my people, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar pra vocês o tour pelo nosso quarto É um quarto bem pequeno Vai ser um tour pra gente se despedir Porque ano que vem não estaremos mais aqui Então vou mostrar pra vocês as referências pinturas Que a gente foi colocando no quarto ao longo do tempo Então bora pro tour do quarto Depois que você abre a porta do nosso quarto Tem essa parte aqui Que é uma parte de fotos polaróis Que a gente gosta bastante É o esnante fosfato Então a maioria das fotos aqui São, acho que todas as fotos São fosfato Então tem fotos do noivado, fotos de São Paulo Que é um lugar que a gente gosta bastante Fotos do meu filhado e da minha sobrinha No casamento da minha amiga Do meu pedido de casamento Fotos assim que a gente gosta bastante Então a gente achou legal esse lugarzinho aqui Pra colocar foto Pra sempre que a gente estiver na cama Que é onde o Jonathan está nesse momento Olhar e pensar em coisas que a gente já viveu Aí a gente tem esses nichos também Que tem coisa mais do Jonathan Mesmo em fotos do meu filhado e da minha sobrinha Mas essa parte aqui é mais parte do Jonathan mesmo Aí logo do lado das fotos tem o espelho Que é onde eu faço o que é o look do dia Então é um espelho que me pega de corpo inteiro E pega o fundo atrás Que tudo nesse quarto é de calço pensado Entendeu? Então tem um espelho pra poder pegar o fundo Fazendo o look do dia E logo depois do espelho Já tem a minha penteadeira Que já tem dois tours pela penteadeira Muita coisa já mudou aqui desde o ultimotor Mas se vocês quiserem ver mais ou menos o que tem É só vocês clicarem no card aqui em cima, tá bom? Então basicamente é isso que tem aqui Penteadeira Tem a vela dela da Sky Baby Arts também Que a gente gosta bastante Esse cheirinho também que a gente deixa no quarto Que a gente também gosta bastante E aqui as coisas que eu uso, né? Tem o celular, meu óculos E basicamente isso deste lado Aí desse lado aqui a gente tem a nossa televisão E tipo uma prateleira Onde a gente coloca o videogame O computador As caixinhas do home E é basicamente isso O celular pra carregar Carregador do Apple Watch Fica tudo aqui Essa daqui é uma das partes que as pessoas mais vêm Nos meus stores também Que normalmente estou querendo Estão assistindo alguma coisa E depois aqui já tem a nossa cama Que é uma cama box comum Normal também Não tem nada de mais Cortina Nossa foto Essa é a parte mais normal Aí nessa parte aqui É a parte mais pintura A parte que a gente pensou mais Antes de fazer Essa arara aqui A gente Nós mesmo fizemos Eu e o Jonathan Foi bem difícil Eu achei que ia ser super fácil A gente ficou tipo uns 2, 3 dias fazendo É de cano PVC Aí a gente escolheu as cores Pintou Eu vou deixar nos cards O vídeo que a gente pegou Pra gente conseguir fazer Então a gente fez ela preta Com detalhe dourado E de madeira mesmo Então aqui a gente deixa algumas roupas Mas é mais de forma decorativa Na verdade Aí que eu deixo meus tops Meus tops, né? Mas é tudo mais decorativo Aqui embaixo a gente deixa Alguns sapatos também Mas pensando sempre na decoração Do quarto Fundo de vídeo Foto Essas coisas Aí essa parte aqui É o Ah, antes tem aqueles quadros também Que a gente colocou também A gente meio que montou Os quadros Se eu não me engano São todos da Leroy Então de nem Esse grandão Tem lugares De Nova York Que a gente pretende conhecer Então a gente fica tudo aqui, né? E aqui desse lado aqui Também foi uma prateleira Que a gente comprou na Leroy Foi o Jota que montou Foi 200 e alguma coisa Na época também É uma prateleira Que a gente gosta bastante A gente optou Por deixar ela de madeira Pra combinar Com essa parte Do Da arara Então eu já fiz um tour Pelos meus stories No Instagram É o que que tem aqui Mais ou menos Mas é basicamente De revistas da Vogue, né? Que moda Um trem que eu gosto muito Então tem Essa colinha da MAC Com flor Lousa Essa Luminária também Que foi o Jota Que fez com o cano PVC Então a gente é um casal Que faz os trem, entendeu? Aí aqui tem o Planner Tem caixa de press kit Que eu já ganhei Minha Life Caixa do meu nome de noivado Essa colinha da Pandora E por aí vai Gente Aqui tem foto Da Fosfato Alguns livros O meu Kindle E ali caixa do meu iPhone Foto de formatura Pra quem não sabe Eu sou formada Em pedagogia Sou pedagoga Então foto da formatura É basicamente isso, gente Também é um cantinho Que eu gosto bastante Justamente por ficar de frente Com o espelho E é basicamente esse Ah, esse daqui Tem uma medalha super importante Que é a minha primeira corrida Eu ia fazer outras esse ano Mas a pandemia não deixou Mas a minha primeira corrida Pra fazer medalha Foi ano passado Meus primeiros cinco Valendo medalha E é isso, gente Sem muito segredo Muitas das coisas aqui A gente foi fazendo ao longo do tempo Adaptada Com coisas que a gente gosta Referência de Pinterest Mas o nosso quarto Do nosso apartamento Pra quem não sabe Nós temos um apartamento Ele está em reforma Diário da reforma Está acontecendo no meu Instagram Mas tem tour Aqui no YouTube também Vou deixar os cards aqui Pra vocês verem Vai ser completamente diferente Do que esse quarto, meu amor Vai ser bem tradicional Vai ser bem clássico Porém bem bonito E vai ter nossa cara também Então a gente resolveu Fazer uma coisa mais jovem Nesse quarto Pra gente ir se despedindo Dessa fase Porque nós vamos iniciar Uma nova fase E eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiz com muito carinho Amor, o Jonas está aí Com a mão de dor no braço Então vou me despedindo De vocês por aqui, tá? Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de ficar em gostei Que se eu não quiser Fica aqui embaixo Que é muito importante Vem se trabalhar Enquilharem o vídeo Se inscrever no canal Porque teremos o que? Conteúdo novamente semanal E me seguir em Instagram Que é extremamente importante Tem conteúdo lá Todo dia Todo dia tem um treino novo lá Sem contar Nas GTVs de look Que tem este cenário também Um super beijo E até a próxima Tchau